E aí, vacilão, tu tava onde? Programa na Mira tá de volta, minha gente. Olha só, tô aqui com o Júnior, tô aqui com o Chicão, tô com o Júnior, Chicão, Júnior, Chicão, Júnior, Chicão, tô com o Júnior. Olha só, meu povo, deixa eu... Quero agradecer a você o seguinte. Gisele tá ficando, tô com o Chicão, tô com o Júnior, tô com o Júnior. Olha só, meu povo, deixa eu te falar. Ah, quero agradecer a sua audiência, você que tá pelo Facebook e você que também tá pelo canal 10.1. A audiência é total aqui no Programa na Mira, olha só. Quero contar uma história pra vocês, meu povo. Um vídeo, preste atenção. Eu vou primeiro dar a notícia ruim, entendeu? Que poderia ser ruim, mas não é porque é boa. Eu vou dizer pra você por quê. Nós vamos mostrar pra você imagens de um assalto a Mercadinho no bairro do São José. Três homens chegam aí nesse carro velho, né, como diz a Ivete Sangalo, quem andar de carro velho amou. Eles estão num carro preto e dois deles descem armados. Preste atenção. Aí você pensa, o camarada que tá aí encostado aí, não é ele não que é o assaltante. São esses dois aí, ó, que estão entrando, entendeu? Armados, imperceptível aparentemente. Mas aí o camarada aponta o dedo. Eu não sei o que ele quis apontar com o dedo dele. Entendeu? Achou, ele imaginou que tivesse armado, olha só. Já começa a colocar medo nas pessoas que estão ali dentro, nos atendentes e até nos freguês. Nos fregueses! Sai, nome Jesus! Nos fregueses que estavam ali no local. Aí, você pensa, o motorista vai ficar ali. Na surdina, não. O motorista também não queria perder a oportunidade de levar alguma coisa do local. Desce do carro, olha pra um lado e olha pro outro. Aí ele vem, fica em frente ao mercadinho, entendeu? Ele dá uma olhada, ele com esse chapéu de quem joga vôlei de areia, né? Aí o que é que acontece? Ele dá uma olhada ali, será que tem alguma coisa interessante? Entra com os compassas dele. Aí depois ele diz, não, vou vigiar aqui o local. Vou passar aqui, vou ficar apaisando aqui, olha aí, ó. Aí ele vai, olha pra um lado, olha pro outro. Cerca o movimento, fecha o carro, entendeu? E aí, fica ali, ó. Dando a cobertura pros amiguinhos dele. Entra de novo no local, entendeu? Aí vai pegar o restante do negócio. Perceba que, acelera um pouco, Gisele. Eu quero ver a imagem que ele pega, olha, tá aí, ó. Ele pega a mochila que já tá cheinha, tá até o tucupi, como diz o caboclo. Coloca dentro do carro e aí vai chamar a galera. Vai chamar a galera porque agora é a hora da festa, né? Roubaram tudo, meteram medo na comunidade e agora vai ser a hora da festa. Só que aí, meu povo, eles caíram numa cilada, entendeu? Em vez de ele pegar e ir embora, como um bandido esperto faz, aí como eles são abestalhados, foram pegos pelos policiais do nono distrito integrado de polícia. Que é o distrito do meu amigo Pablo Giovanni, que está comigo por telefone e vai conversar com a gente. Bom dia, delegado. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos os telespectadores do programa Namira. Eles não imaginavam que a equipe de investigação do nono DIP estava ali prontas, prontos pra fechar o cerco pra esses camaradas, né? É, exatamente. Inclusive, ocorreu esse roubo no dia 16 de janeiro, por volta de 7h30 da noite. A vítima procurou a nossa equipe de investigação dias depois, apresentou as imagens e a nossa equipe em posse das imagens, imediatamente nós conseguimos já identificar o Gleison Carvalho da Silva, o Vulgo Seaway, nas imagens, ele é o segundo a adentrar o mercatinho. Primeiramente entra o Daniel, o Vulgo Rato, em posse de uma arma de fogo. Depois entra o Gleison Carvalho da Silva, o Vulgo Seaway, 24 anos. Esse que nossa equipe já havia prendido em outra ocasião. E posteriormente, quem está pilotando o carro, igual você disse que era dedicado no carro, dirigindo, ele adentra as dependências. Nossa equipe também consegue posteriormente reconhecer que é o Pedro de Souza Menezes, 22 anos. Eu representei pela prisão preventiva desses dois infratores, foi expedido o mandado pela primeira vara criminal, realizamos o cumprimento e hoje eles já estão já no CDPN2. Doutor, eles já são conhecidos do Nome Distrito? Já são conhecidos aí do pessoal? Sim, sim, sim. O Gleison já é conhecido já da nossa equipe, porque ele já havia sido preso em outra ocasião, pela nossa equipe, aqui do Nome Distrito Policial também, por assalto. A especialidade dele é assalto. Agora, doutor, me dê uma notícia boa. Eles vão descer direto para a penitenciária ou ainda vão passar pela audiência? Não, a notícia é boa. O Gleison e o Pedro, eles já estão no CDPN2, em razão do meu mandado de prisão preventiva. Eles não passam por audiência de custódia. É cadeia direto. Tá ok, então, delegado. Obrigado aí pela participação. A gente sabe que o senhor é muito operante, sempre aí cheio de ocorrências, né? É parceria com o Namira. A gente tá aqui pronto para divulgar o trabalho do Nome Distrito Integrado de Polícia e dos outros DIPs também. Quem quiser, a gente tá aqui, ó, com o programa disponível para mostrar o trabalho da polícia que está sim operante na nossa Manaus e no nosso Amazonas. Obrigado, doutor. Ok. Obrigado, Luiz, e todos os telespectadores. Um bom dia também. Então, meu povo, a notícia é boa, Ricardinho! A notícia é boa! Coloca aí aquela música bacana, que agora eu quero ver. Quero ver o Chico me pegar. Quero ver o Júlio. Eu quero ver, quero ver. Meu povo, estão atrás das grades, minha gente. Eu disse pra você que tinha uma notícia ruim, que parecia que ia ser ruim, mas aí é boa, meu amigo. É boa, meu amigo. É boa. Os camaradas vão descer direto para a penitenciária. Coloca a cara da bandidagem aqui. Coloca a cara da bandidagem. Tira aí, tira esse VT. Isso daí é o tia... Esse daqui. Júlio, vem cá. Mostra a cara desse safado aqui. Mostra a cara. Bigodinho, pininho, cabelinho na regra. Não, esse daí não. Esse daí vai direto para a penitenciária. Já está lá, meu povo. Já está lá. Mostra a cara do outro. Mostra a cara do outro. Mostra a cara do outro. Do outro felizado. Do outro felizado. Olha só a carinha de tristinho, né, meu amigo? Gente, boa. Foi assim que ficou a cara das pessoas que você assaltou, seu maldito. Agora você vai direto... Não, olha aí. Até ele concordou. Há vontade de dar um jab de direita aqui? Ordinário. Há vontade de dar um jab de direita aqui, meu camarada? Olha só a cara do safado. É, meu amigo. Ficou tristinho, né? Ficou tristinho? Vai passar a Páscoa na prisão, vai? Vai, vai passar a Páscoa na prisão. Poderia estar em casa? Poderia, se estivesse estudando, estivesse trabalhando. Mas vai passar onde? Na prisão. Acabou para você, meu amigo. Olha só, quero agradecer a sua audiência. Você que está nos assistindo pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Eu vou chamar o Valdir aqui. Porque o Valdir vai falar... Tem foragido esse caso? Daniel, tem a cara dele aí? Não tem? Mas a gente vai atrás. Vou divulgar aqui para você, para que você possa denunciar. Valdir, tem notícia do interior aí para ti, meu amigo. É contigo, hein? Então a notícia é boa? É ruim. Então vamos lá. Militares da PM seriam o chefe da quadrilha que roubaram a X e ser bancada em Parintins. Se foram presos, a notícia é boa. Infelizmente, são policiais. Mas coloca aqui na tela, dona Mira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses que estão aguardando as informações aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Valdir e Luiz. O caso do arrombamento de uma agência bancária aqui em Parintins, no centro da cidade, toma um novo rumo com o envolvimento de dois oficiais da Polícia Militar. A prisão do tenente PM, João Rosário de Almeida e Silva Júnior, ampliou a investigação da Polícia Civil sobre o roubo em uma agência bancária no centro da cidade de Parintins. O tenente foi preso pelo coronel Luiz Navarro, comandante local da PM, enquanto dormia numa pousada da cidade. Ele será indiciado por furto qualificado e associação ao crime. Segundo a polícia, o major Bruno Davidson de Salles, que aparece também nas investigações, como suposto chefe da quadrilha que agiu em Parintins, já foi ouvido em Manaus. A polícia aguarda a Justiça de Parintins decretar a sua prisão preventiva para prendê-lo. O comandante da Polícia Militar em Parintins, coronel Luiz Navarro, disse que as investigações continuam para saber se existem outros militares envolvidos com a quadrilha. Policiais da Corredoria da Polícia Militar chegaram ontem à cidade. Qual dia, Luiz, era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Marana? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Em primeiro lugar, quero agradecer aí, agradecer não, parabenizar ao mesmo tempo ao coronel Navarro. Obrigado, coronel. É desse tipo de polícia que nós queremos. Não passou a mão. Aquele ditado, cortou a carne, a própria carne. Parabéns. Agora quero chamar a atenção. Tenente. O major, qual a necessidade de vocês se envolverem com esse tipo de crime? Qual a necessidade? O major, parece que está sendo ouvido, vai ser ouvido aqui em Manaus. Mas o tenente foi preso lá em flagrante, no momento da operação. Não estava junto com os marginais, mas tem ligações, tem tudo levado a crer que realmente ele tem envolvimento. E não é à toa que a polícia iria prendê-lo. Não é à toa. Não é uma simples denúncia que iriam colocar eles atrás das grades. Então esperamos aí, mais uma vez, que a Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria Geral, apure. E se o major também tiver culpa nesse caso, tiver envolvimento, como estão acusando aqui, estão apontando, como ele é o chefe da organização, que pague pelo seu crime, que vá para trás das grades também, junto com os outros, que não é diferente deles, que não é diferente. E é pior pelo fato de ele usar esse uniforme, pelo fato de usar uma arma que é paga por nós aqui. Nós, contribuintes, que confia, que confia nele, neles, né, que são dois oficiais da PM, da briosa PM do nosso Amazonas, que estão envolvidos com esse tipo de crime. Pergunta a vocês aí de casa, vão confiar em quem? Mas confia ainda na PM, meus amigos. Se eles estão presos e vão pagar pelos crimes, é graças ao trabalho da boa PM, da boa Polícia Militar. Então temos que reconhecer isso também. Tem bandidos usando farda? Tem. E não é só em parentes, não. Mas tem os bons PMs, tem os bons policiais civis, que estão sim em prol da sociedade. Então enquanto houver esses policiais, nós temos que confiar na Polícia Militar. Temos que confiar na Polícia Civil. Tem a ovelha podre, tem a maçã podre no meio? Infelizmente tem, como tem em qualquer lugar. Como tem em qualquer lugar. Tem aqui no nosso meio, tem no Radialista, tem no Apresentador, tem na Política. E todos os meios tem. Agora se você souber... Ah, Valdir, mas é um cara que não quer estar denunciando. Meu amigo, se você souber que meu irmão anda traficando, denuncie. Denuncie e ligue ao vivo pra cá. Valdir é teu irmão, não tem problema não. É bandido? É. Coloca atrás das grades. Por aqui não passa a mão, não passamos a mão na cabeça de ninguém. Então se é bandido tem que pagar. Infelizmente, nós temos que mostrar aqui. Dois policiais fardados. Dois PMs fardados. Dois oficiais. É muito triste. Mas é real. Então se é real, veio pra mira, nós mostramos aqui. Então, chega com vocês aqui. Dê a sua opinião também. Tá aqui, já falei. Tá aqui os nossos números. Liguem. Participe do nosso programa. Quero chamar o Luiz também pra acompanhar esse caso. Luiz. Dois oficiais. Um subcomandante e um tenente da polícia militar. Que trabalha em Parintins. Envolvido com esse tipo de crime. Assalto, meu amigo. Assalto. Quando se trata de assalto. Qualquer barreira que eles encontram pela frente. Eles metem bala. E é umas pessoas altamente preparadas, né? Que é pra defender a sociedade. Está do outro lado. Da banda podre. Que é a bandidagem. Queimando uma corporação inteira. Por causa disso, né? Infelizmente. Mas aí, meu povo. Nós estamos até na semana da Páscoa. Se até Jesus, meu amigo. Que morreu por mim e por você. Foi traído. Imagine. Nós somos seres humanos falhos, né? Então, bora pra mais uma ação. Foi deflagrada em Eiro, né? A operação Dó Ré Mi. Onde pai e filho foram presos com drogas e cerca de 10 mil reais em dinheiro, meu povo. Não é um, não é dois, não é três. É 10 mil reais, meu povo. Quem vai contar essa história aí é o Baby Toy da TV em Tempo. Juliano Couto. É isso mesmo. O objetivo da operação era cumprir mandados de busca e apreensão lá no município de Ironepé. A polícia acabou prendendo aí Pedro da Silva Gonçalves de 43 anos. De acordo com as investigações, ele comandava o tráfico de drogas em uma comunidade chamada de Favelinha, lá no município. E olha essa informação. De acordo com os policiais, ele utilizava os próprios filhos pra fazer a distribuição da droga lá no município. E por isso, um dos filhos dele acabou sendo preso. A polícia identificou ele aí. Ele tem 23 anos. É o Ismael Gonçalves de Souza. E além de drogas que foram encontradas aí com o pai e também com o filho, a polícia apreendeu cerca de 10 mil reais em espécie. Dinheiro que era utilizado aí, arrecadado, através do tráfico de drogas. Além de um caderno de anotações, onde a droga era distribuída lá no município. 14 policiais participaram da operação lá em Ironepé. De acordo com as informações da polícia, as investigações ainda não terminaram e nos próximos dias, outras pessoas podem ser presas. Volto ao estúdio. Juliano Couto e nos próximos dias aparecerão outros, outros. Aparecerão, falei isso, minha diretora. Vigia, varoa. Letrado, camarada que é estudado. Vai aparecer em breve aqui na tela do Namira mais gente como Pedim. Como Pedim. Camarada aqui, a gente não conseguiu saber quem é ele porque os camaradas fizeram uma montagem aí pra esconder o nome do cara. Que marmota é essa, meu povo? Todo mundo precisa saber. O Amazonas quer ver quem são esses camaradas que andam tirando a paz do povo lá em Ironepé. Entendeu? Olha só a cara dos camaradas. Não dá nem pra enganar. Não dá nem pra enganar. Entendeu? Vem cá, Júlio. Vem cá. Mostra aqui esse detalhe aqui. Desce aí. Desce aí. Desce aí, Gisele. Desce aí. Olha só a cara dos camaradas. Olha a cara deles. Não tem cara de bandido? Não tem cara de engenheiro? Não tem cara de arquiteto? Não tem não, meu amigo. A única coisa que eles sabem arquitetar é plano pra roubar as pessoas. Agora vem aqui, Júlio. Vem aqui. Encosta aqui. Olha só a quantidade de dinheiro que esses camaradas roubaram lá. Entendeu? Roubaram por quê? O que eles fizeram? Fizeram um trabalho criminoso pra conseguir essa grana. Os camaradas eram traficantes. Os camaradas eram gente ruim. Entendeu? Mas que agora vão ficar atrás das grazes, meu amigo. Gente perigosa merece dois lugares. Entendeu? Quando o Neoparque Tarumã ou o Cemitério São João Batista, que é aqui atrás da TV, entendeu? Eles merecem cadeia pra onde esses camaradas vão aí agora, né? Olha só, meu povo. Daqui a pouco, vocês vão ver uma arrumação, como diz o caboclo, uma arrumação, uma pilantragem de um homem que aparentemente estava numa borracharia. Aí, meu amigo, entendeu? Roubou um pneu e não é esse que tá no bucho dele, não. Ficou curioso? Daqui a pouco eu te conto essa história. Volto já, já.